e fala galera beleza sou Pedrinho e esse né Felipe Felipe esse seu canal de um box da internet quer me deixar contente que eu encher meu coração de alegria é me dar ferramenta de presente o filho e essa semana eu fui agraciado aí né que essa micro-retífica elétrica cujo meu primo me presenteou né e eu esperei uma oportunidade que pode estar gravando para vocês e tá fazendo um novo box dessa micro-retífica mas primeiro eu vou contar a história porque que eu ganhei essa micro-retífica né eu tô montando o passagem lá é para dar uma moral para o meu primo bagaçate e as gradinha paralela que eu comprei ela realmente precisa de uns uns trabalhos de artesão né filhinho para poder estar acertando ele na frente e eu falei com ele que nessa ferramenta aqui seria fundamental para a gente conseguir aproximar o máximo né do original e desse acabamento ele foi é bondoso que ele é comprou essa micro-retífica mandou entregar aqui em casa e disse que era presente filho e aí eu fiquei contente demais e agora tô abrindo para vocês né vou abrir com vocês aqui para para compartilhar né sobre essa micro-retífica já fazia tempo que eu queria comprar uma ferramenta coisa dessa porque faz falta demais né para limpar dar uns acabamento fazer algumas coisas aqui no nos carro velho e agora a gente tem e eu tô muito satisfeito tô feliz demais e vou compartilhar com vocês a o que que vem na na caixinha e tudo mais né essa micro-retífica que é da marca trato o modelo dela é uma tmr t-150 motor de 150 watts né com 6 velocidades e tá escrito aqui na caixinha tem um filho que acompanha 40 acessórios né se eu esse tem até um é uma imagem aqui ó aqui do lado aqui se vai dar para vocês verem pois eu tirar o plástico vai ficar melhor né vem 10 esmeril um suporte para lixadeira duas pontas diamantadas um suporte para disco de corte um suporte para disco de polimento e quatro bandas de lixa seis folhas de lixo oito disco de corte dois discos de polimento uma pedra de amolar um bico extra duas brocas e a chave de broca então vem completa né Feliz você tá doido né e vou abrir aqui vamos ver se vão conferir se veio tudo certinho né e se vai dar bom né espera aí que eu eu vou funcionar o celular aqui precisa acompanhar aí beleza o celular posicionado aí né Felipe se tem faquinha se já tá ligado tem um box comportar aqui ó gênero A ela tinha vez que beleza agora sim né mostrar aqui a descrição para vocês está aparecendo direitinho em tá dando reflexo com os dados técnicos E aqui do outro lado Com os itens que vem Vou aproximar um pouco mais Pra vocês estarem acompanhando aí Certo E agora vamos abrir Nossa, a ferramenta é bom demais Eu gosto Muito tipo de serão Gosto demais Gosto demais de ferramenta Quando a gente ganha um trenzinho Fico satisfeito Boa de manusear, né filhinho As velocidades tudo Seis velocidades Velocidade máxima Acho que deu bom demais, hein Vou conferir aqui a 110, 120 Manualzinho Acho que aqui é da resistência, né Cai E aqui é as peças que vem, né Tudo certinho Deu bom demais, hein Vou tirar do pacotinho aqui Separar aqui pra vocês verem Ó As lixas Essas eu não vou tirar, né filhinho Porque senão Vai ficar ruim até pra guardar depois, né Mas tá no pique Ó Nas outras aqui também Deixar em cima do paninho aqui, né filhinho Pra cremosinha não ficar emocionada, né Que ela tem ciúme dessa mesa, viu Chavinha Tudo bem pequenininho, né filhinho Mas acredito que vai atender a gente, beleza aí E vai suprir as nossas necessidades, né E vai suprir as nossas necessidades, né De acordo com o que a gente precisa E vai dar bom demais, né Tem ferramenta aqui que eu nem sei usar, pra ser sincero Então vamos usar só o que a gente precisa mesmo Que vai dar bom, né filhinho Ó Pelo visto esse daqui é pra você colocar a lixazinha, né Ó Botou fé, né filhinho Mas aprende no pique, né Ó Isso aí você tem como trocar, né Não sei se a gente consegue comprar pra Achar pra comprar o refilzinho, né Mas vai dar bom Se usar qualquer lixa que você quiser aqui E esse aqui Você coloca nesse aqui, deve ser, né Depois a gente vai ler o manual e vai Conferir direitinho Mas acredito que vem tudo certinho Deixa eu tirar pra vocês aqui, ó Aí filhinho Todas as pecinhas, né Certinho O suporte As pontas diamantadas, tudo filé As lixas E de polia aqui, ó E agora eu vou ligar a bicha, né Vamos ver se fala fogo mesmo, né Ligar a luz aqui, mas não vai fazer falta não, filhinho Segura a onda aí Ó O luzinho já acendeu, hein Vamos colocar na velocidade de um aqui E vamos ligar, né Ó Falando fogo filé silenciosa É Pra fazer esse vídeo já tesou mesmo, né filhinho Deu bom demais, hein Vamos ver a velocidade Não sei se vocês conseguem ouvir aí Top, hein filhinho Você tá doido, viu E essa aqui vai dar bom, hein É Não vou usar ela agora, né Mas assim que eu for usar Aí eu compartilho com vocês E dou um feedback aí pra ver se Atende, né Nesse serviço pequeno aí Os detalhes de pequeno E se a maquininha rompe, né filhinho Demorou? Vai de antemão Vê funcionando beleza Sem novidade Bem silenciosa Todas as velocidades alterou Belezinha E acredito que vai dar bom, viu filhinho Vai dar bom, hein Vamos desligar, né Pra tirar da Da tomada Pra preservar, né filhinho Tá aí Nossa micro retífica agora em mãos E Acredito que Vai atender os nossos serviços aí De casa E vai dar bom, hein filhinho Chama Bom Se esse vídeo, né filhinho Tiver te ajudado de alguma forma Já deixa o seu dedo no like aí Já compartilha com os amigos Se inscreva, né Isso ajuda demais Faltam pouquíssimos inscritos Pra gente bater 2300 inscritos no canal E é o que mais ajuda, né O YouTube entender Que o nosso canal é relevante E tem um conteúdo diferenciado Deus abençoe a sua vida poderosamente Forte abraço